O Aeródromo de Tires tem enormes potencialidades e que podem vir a ser ainda mais exploradas, nomeadamente a nível de novas linhas, mas muito especialmente também a nível da aviação executiva, que já temos bastante aqui em Tires, mas que podemos aumentar de forma muito substancial, mas também nos ajuda a cumprir aquilo que é um desígnio municipal, que é se acolhemos tantos povos de tantas origens, porque não também acolher aqui povos de outros concelhos, de uma lógica mais nacional, com isso permitir uma maior coesão territorial. O Aeródromo de Cascais tem as condições ideais para uma linha deste género. Com tempos de rotação da aeronave, em termos de escoagens, aterragens, táxi e para os passageiros, muito mais conveniente no tempo da porta do avião até aos seus destinos finais. Vai perder muito menos tempo em comparação com o Aeroporto de Lisboa, que é um aeroporto internacional com os constrangimentos de tráfego e de segurança que se conhecem. O Tires tem neste momento, e a Freguesia de São Domingos de Rana, a possibilidade de uma maior afirmação a partir aqui desta infraestrutura que temos no nosso concelho. Música Música Legenda Adriana Zanotto